E olha só, falando agora desse clima de confiança na retomada da economia, né, isso em todo o Brasil, o ano de 2019 acabou sendo marcado por investimento pesado por parte de uma das maiores transportadoras de gás aqui do país e que fica em Santa Catarina. O repórter Renan Meinen foi conferir então o balanço desse ano até agora dessa empresa. Vamos lá, Renan. A Fontanela Transportes começou o ano apostando alto, tanto é que fez uma grande compra 200 caminhões para 2019. A meu lado, o diretor Ramírez Fontanela. Quero saber se o ano vai fechando da forma como vocês previam. Que balanço fazer de 2019, Ramírez? 2019 foi um ano atípico, onde a gente fez uma compra muito grande no começo do ano. Foram 200 caminhões que estão chegando, que estão no pátio, que estão sendo prontos para começar a trabalhar. Cerca de 100 desses caminhões já começarão a trabalhar e o resto dos caminhões estão ficando esperando implementos, esperando também a contratação de motoristas para que a gente consiga pôr esses equipamentos aí à disposição do transporte brasileiro. Que diferencial faz uma compra como essa para a transportadora? Como é que vocês avaliam esse momento da Fontanela dentro do mercado nacional? Nós acreditamos que o mercado deve reagir muito forte. Já deveria reagir no ano de 2019. A nossa aposta era que o ano de 2019 ia ter uma reação mais rápida. Mas a gente não tem dúvida que 2020 vai ser um ano muito propulsor. E quem estiver pronto primeiro vai ter oportunidade e agarrar a oportunidade primeiro. Então, nós estamos nos estruturando, aumentamos a nossa frota, estamos aumentando as nossas estruturas. Para que a hora que o mercado precisar, que as cargas estiverem prontas para ser transportadas, a Fontanela está com a estrutura, já com os caminhões prontos e pronta para crescer com o Brasil. Agora, há também um momento de confiança no atual governo. Como é que vocês enxergam esse panorama político? Porque, do ponto de vista empresarial, vocês estão fazendo a sua parte. Mas também dependem de malha viária, uma série de fatores que também independem exatamente da empresa. Que avaliação fazer? Nós precisamos que o governo não atrapalhe. Se o governo simplesmente não atrapalhar o mercado, o mercado torna a voltar a ser competitivo automaticamente. Nós entendemos que a economia está passando por um ciclo diferente, por algumas mudanças de uma nova gestão. Nós acreditamos nessa nova gestão, nesse novo jeito de fazer política. Então, nós temos a convicção de que nós fizemos um investimento no momento certo, de que o retorno vai acontecer e que o Brasil vai crescer muito. Nós, o diretor da empresa, o presidente da empresa, tem viajado por alguns países do mundo e quando ele volta, ele ainda volta com a maior certeza de que país, para se ganhar dinheiro e para crescer, é o Brasil. Então, nós vamos investir, vamos continuar esperando e apostando no Brasil e no futuro da nossa terra. Agora, aqui estando na Fontanela, chama a atenção demais a estrutura que vocês têm à disposição. Só para a gente ter uma dimensão dessa empresa, cita alguns dos números, então, dessa empresa que vocês têm. Então, a Fontanela é o maior transportador de revestimento cerâmico do país. Ela vai terminar o ano com algo em torno de 750 caminhões próprios e 1.600 funcionários. Então, nós movimentamos por mês algo em torno de 3 milhões de toneladas. Então, são bastante coisas que são movimentadas em quase todos os estados do país. Nós atendemos do Pará até o Rio Grande do Sul. Não atendemos os estados extremos, como Acre, como Roraima, Rondônia, como esses estados que estão mais distantes. Mas do norte e nordeste ao sul do país, nós atendemos todos os estados. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, todos os estados do Brasil são atendidos. Ramírez, obrigado pela entrevista. Uma história que começa em 1991 e repleta de sucessos, como a gente pode ver. Voltamos ao estúdio.